Música Mais um acidente de trânsito aconteceu agora no final dessa tarde de segunda-feira aqui na cidade de Arquemes Foi na avenida Guaporé, ali no setor 5, próximo ao colégio Cora Coralina A equipe do pessoal dos bombeiros acabou de deixar a vítima que estava conduzindo a moto aqui no hospital regional A gente acompanhou a chegada aqui no local e também colhemos informações com a equipe do pessoal dos bombeiros Que nos explicaram um pouco mais a situação da vítima após mais esse acidente de trânsito Muito bem, nesse momento a gente acompanha a equipe do pessoal dos bombeiros chegando aqui no hospital regional Conduzindo mais uma vítima de acidente de trânsito Segundo informações, a vítima estava conduzindo uma moto e infelizmente acabou colidindo contra um veículo É um retorno ali na avenida Guaporé, na altura do setor 5 Vítima sendo agora encaminhada até o interior do hospital regional, onde receberá o maior atendimento A gente vai estar conversando daqui a pouco com o pessoal dos bombeiros Que vão nos dar maiores informações sobre mais este acidente de trânsito Fomos acionados para o atendimento dessa ocorrência Nós chegamos no local, haviam duas pessoas, o condutor do carro que não estava ferido E o condutor da moto que estava caído ao solo, sentado ali naquele retorno na avenida Guaporé Ele estava com uma lesão ali no joelho, joelho esquerdo, algumas escoriações pelo corpo Nós trouxemos ele aqui para o hospital regional para passar por procedimento médico especializado Mas a situação dele não é grave, é tranquilo ali, só alguns ralados, escoriações Não bateu a cabeça, está consciente, verbalizando Então só passar pelos procedimentos médicos necessários e já vai ser liberado Agora o Delfino, alguém não conseguiu explicar como aconteceu o acidente ali? Então, segundo o que ele disse para a gente, o freio da moto veio a falhar E ocasionou esse fato ruim aí Tem quem trabalhou com o senhor nessa ocorrência? Cabo Edel, sou eu, soldado Delfino e soldado Delma